Fala galera, eu sou o Gustavus, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez, estamos aqui pra mais um vídeo, que no caso vai ser de Caçadores de Lenda Elite. Vamos estar reagindo mais um vídeo aí, no caso, que provavelmente vai ser brabo demais aqui com vocês. Sempre tô trazendo aí de um a dois vídeos pra vocês no canal por semana. Então, eu espero que vocês gostem, assistam bastante, fortaleça também deixando o seu like, porque o like ajuda e fortalece com que a gente continue trazendo esses tipos de conteúdo, além de entregar para as outras pessoas também. E se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos, né? Inscreva-se e também ativa todas as notificações, que é muito importante. Nesse vídeo, a gente vai estar reagindo aqui com vocês. Levamos um Renato na lenda do Manicômio. Acho que é assim que fala, né? Manicômio. Então, eu espero que vocês gostem, assistam até o final em detalhes, vamos ver tudo o que aconteceu. Bora começar sem nenhuma enrolação nessa intro. Vídeo já tá aberto no computador, bora dar o play. Ó, Manicômio abandonado. No meio do nada já, numa plantação ali, já vê atrás. Aí, ó. Por cima tá um pouco destruído. No meio do nada, só no mato ali, tipo, só no meio do mato essa parte ali. Salve, salve, galera. Eu sou o Boto PC. Eu sou o Gu. Eu sou o Bruno. Eu sou o Renato. Eu sou o Renato. Bem perigosa. A gente, até eu quero pedir desculpa pro Renato, né? O Renato tá aqui com nós. Pelo fato de a gente ter vindo à noite e deu um problema com o Gu, né? Eu e o Bruminha, a gente nem voltava. Deu um problema com o Gu, então eu quero te pedir desculpa. O nome da equipe. Ah. Ué. Tá bom, tô falando nada. E hoje a gente resolveu... Ô, Bruno. É, na verdade é o seguinte. A lenda que dizem aqui é que aqui, muito antigamente, lá por 1900 e bolinha, acontecia tipo um manicômio. Eu sempre falo que é lugares que guardam pessoas especiais. Mas é com alguns problemas. De distúrbios, de agressividade, esse tipo de coisa. Eles guardavam essas pessoas aqui. E sem querer falar, eles judiavam muito essas pessoas. Vocês sabem como é que é o tratamento disso aí? Sim, antigamente. Antigamente, eles liberaram até a eutanásia, que era pra matar a pessoa, entendeu? É tipo assim, a forma que eles agiam era muito perigosa e muito violenta. E aqui os caras fizeram um motim, entendeu? Morreu muito enfermeiro, morreu muita pessoa aqui dentro. Até as pessoas que estavam enferme... Os próprios internados morreram também. E aqui tudo indica que é uma mulher, uma menina, uma moça que liberou esse motim. Eu vim aqui um dia com o Gu e eu vi uma aparição na janela. Travei, entendeu? Eu guardei pra mim, o Gu também viu. A gente veio aqui, o K2 disparou de uma forma que eu nunca vi na minha vida. Tá, vamos, vamos, vamos conhecer. Vim pra conhecer, irmão. Bora, já fui cagado de vinho de noite. Vou te falar, né? Vou. Nossa, mano, além dele vir cagado além... Aqui é onde estava os pacientes. Isso, ó. Aqui é a parte... O Renato já quer entrar ali. Vou filmar aqui. Aqui em cima eram os quartos, tá ligado? E aqui em cima tem uns documentos pra gente sair aqui no chão. Essa lenda aí é pesada, tá? O Renato já foi aí de noite, foi doideira. A gente já até reagiu. Colchão tá aí podre. Não, não tem, mano. Não tem nada. Tá lendo? Louco, né? Grau de agressividade ali tem tudo. É, aqui tem... Conversou... Tipo, uma prova, tipo... Caramba, tudo revirado o local, né? Isso aqui é o alojamento, sim, os quartos. Isso aqui é todo o documento, que está sem indício. Tem todas essa mesma... Esse mesmo questionário que você... Lá tem aqui, ó. Aqui é todos eles. Como se você tivesse tido um pato, né? A cara do boto. Então, aqui está tendo mais a palavra... A palavra da palavra de Deus. E aqui tem uma pergunta ali, tipo... Que frase mais tocou você e tal? Tipo, versículos da Bíblia mesmo? É, acho que... Né, para a galera se apegar a Deus, né, mano? É, alguém chegou aqui e quebrou tudo, mano. Tá destruída a lenda, né? Tipo... Não destruída também das pessoas, mas destruída com o tempo já. Também. Aí fica o resto das fichas, ó. Aí está revirado bastante. Tem uma... Um questionário que a gente pegou, que era de uma menina. Nesse questionário estava escrito assim... Quais seus sentimentos para os seus pais? Aí estava escrito embaixo, nenhum. Somente mataram eles. Oxi! Tem uma geladina. Caralho, mano. Que sinistro esse lugar, velho. Porra! Levo da Segunda Guerra Mundial. Doido, né? É, mano. Não era para a criança isso aqui, com certeza, não. Era para adultos e lá, velho. O que você acha? Vocês vieram aqui de noite, mano? Sem atualização. Ah, quem que... Oxi, Boto. Quem que teve a ideia? Foi lá. Quem que foi? Quem que foi? Boto e Dani. Boto e Dani. O que que tem aqui? Tem uma sala aqui dentro. Tem. Tem uma porta aqui dentro do outro lado. A porta. O melhor desse lugar aqui é... O que tem, mano? Talvez eu não vou te pegar remédio. Está vendo, ó? Ó. Passaram os remédios, entendeu? Sim. Verdade. Deveria ser a farmácia. Se é o que é isso aqui, né? Ou, sei lá, alguma coisa de lanche. Sei lá, vai saber. Parece ser remédio. Sei lá, parece mesmo. Não sei. Ou uma coisa da cozinha. Podia ser a cozinha. Ou uma xerifada. Ou uma xerifada, igual falou também. Mas eu acho que é a cozinha. Tem. A gente vai descer, mano. Porque os remédios, geralmente, tinha alguma enfermeira que já dava para a pessoa daí, diretamente. Não a pessoa ir lá buscar. Mas não sei, né? Vai ver agora. Realmente é um bagulho de reabilitação. Mas para que será, né? Tem as fichas dos pacientes. Mas esse lugar não parece tão antigo, mano. Mas que... Eu acho que tem retirante aqui ainda. É, você não pode... Mano, manicômio é um bagulho meio... Pesado, tá ligado? Tem documento aí de 95. Tem documento antigo, viu? Tem. Ficha de pessoas, né, viu? É. Tem aqui. Caralho, mano. Olha aí, agora é o seguinte. Aqui é a segunda parte. Tá, aqui será que os caras tinham acesso? Eu acho que essa aqui já era a parte administrativa, talvez. É, mano. Bem provável. É, mano. Já é uma casinha pintada, tudo mais arrumadinho, parece, não sei. Tem grade. A proteção é uma parada. É. Tudo bem. O cara é bem protegido. Aí parece mais com uma casa mesmo. Olha, mano. Caramba. Um monte de documento papelada. Só o caralho. A gente ficou aqui uma tarde inteira só lendo documento. Tipo assim, tem muita coisa estranha, cara. É isso. Já era momento de leitura, já. Tipo, uma biblioteca aí dá pra fazer daqui a pouco, já. O tanto de papel tem aí. Tem um monte de foto, né? Orçamentos, ó. Tem aqui a parte administrativa da parada, né? Tá. É, vocês estão analisando. A minha irmã veio aqui. Isso, a minha irmã já gostou dessa parte. Deixa eu ver pra contestar. Ali, o Gu, a gente encontrou uma camisa de força, tá ligado? Que você já vai ficar sabendo dessa história. E é meio grande local aí, né? Caralho, vocês têm um quarto, velho. Já? É um quarto. É um quarto, não. É um quarto presidencial. É, eu tô achando que alguém mora lá aqui, tá ligado? E aqui pode acontecer o Ocorrido, o Ocranho? E aqui não. Onde eu pôr a sala? É, na verdade, o que aconteceu? Só para seguir ninguém, cara. Foi assim, a gente veio, achou, inclusive, isso aqui, que é um colete de força. O colete de força, achou. E daí a gente tava tentando passar a noite, a gente subiu. Na hora que a gente subiu, o Ocranho sumiu. Na hora que a gente voltou aqui embaixo, a gente tava naquela salinha amarrado com isso aqui, velho. Com essa camisa de força. Nossa, tô dando uma olhada. Tipo assim, ele tava amarrado. Quem amarrou ele? Não lembro de nada. Ele ficou louco, muito louco. Que estranho. Nossa, uma coisa de força real, velho. Sim, mano, de verdade. Ela tá aqui? Sim, a gente achou aqui. Não tô mexendo com isso daí, não. Ó o Fidão. E foi isso, mano. O Hugo pegou, o céu ficou louco. Mas foi uma luta pra tirar ele, velho. Foi muito foda. E é grande essa parte aí de baixo, né? Eu achei que era meio que a cozinha, tá ligado? E a mesa ficava aqui, tipo um refeitório. Que spa uma churrasqueira, pra fazer negócio. É uma churrasqueira normal. O que você acha dessa linha, rapaz? Nossa, velho. É muita informação, velho. Mais daquelas provas. Poxa. 1976. O lugar é muito antigo, né? 1976, meu amor. Ó, a lista dos presentes na casa. Tá aqui todos os nomes que estavam aqui. Eram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze pessoas. E aqui tá o relatório. Ele está na missão A. Ele tinha uma missão, então. Então, semanas. Mano. Na semana, o irmão se empenhou ou foi desleixado? Pra rolar para o cotidiano. É. Para o cotidiano, isso. É, mano. É. Vê que é interessante voltar aqui de noite, mano. Vô. Poxa. Esse lugar é bem maior do que parece. O mato já... O mato já acabou com tudo isso aqui, já. A gente não chegou a escutar. Dá pra gravar várias lendas aí, tá? Esse aqui. Mano, tá com muito... Muito... Manicônio. Manicônio mesmo. Pela camisa de força, pela farmácia. Tá ligado? Pelo bagulho da agressividade. Pelo bagulho da agressividade também. Era um patiozão, tá vendo? Poxa, era um lugar bonito, mano. E, ó. Seria que era um campo de futebol, mano. Pior que é enorme o lugar, né? Nossa, era grande, cara. Dá pra desvendar muita coisa aí ainda. Pegar só de uma nossa aqui, mano. Enfim, vamos voltar então de noite, mano. Vou voltar à noite aí. Fechou. Gente, gente, vem. Eu só peço pra vocês, tipo, eu sei que você tem mais experiência que eu. Volta com cautela. Porque me aconteceu um negócio muito ruim aí dentro. E é bem capaz de acontecer com vocês. Porque é complicado. É um lugar muito pesado. De verdade. Mas você vai vir, né? Você quer que eu venha? Com certeza. É isso aí, mano. Provado. Vamos estudar. Vamos estudar o que dá pra fazer. Vamos estudar a possibilidade de voltar de noite. Chamar a equipe inteira. Chamar os oficial. Vem com as duas equipes. Vem com a galera mesmo e... Vem aí à noite. Todo lugar tentar passar uma noite. Ou só vir mesmo investigar. É isso aí. Como que é? Vocês vieram só uma vez de noite aqui e já deu ruim. É, a gente passou a noite aqui. Então a gente chegou, a gente fez a nossa base lá em cima. A gente trouxe comida, a gente ficou um tempo. Depois a gente usou o Spirit Box, usou o K2. A gente ficou muitas horas aqui. O K2 explode aí ou não? Mano, o K2 explode muito aqui. Naquela sala de documento. Caramba. Você deixou a camisa de força desse documento? Então a camisa de força, mano, tem que queimar. Queimar? É. Você acha? É. Foi isso, mano, basicamente. Fechou, vamos voltar de noite então. É isso aí, Camília. Renato viu a lenda, aprovou? Eu tô preocupado, velho. Eu tô com o Arte preocupado. Eu tô... Como eu entrei na casa, já... É um lugar muito pesado, né? É. Um lugar muito pesado. Uma áurea muito ruim. É estranha, mano. O formato dela, ela de primeira não parece um manicômio. Parece uma recuperação. Pra drogado? É, tipo, pra pessoas que usam drogas, tá ligado? Verdade. Depois aí você viu o... Mano, pode ser os dois juntos. Ele é bem afastado. Cara, pode ser vários bagulho, velho. E as fichas são muito confusas. Mas deve ter algum documento específico explicando o que é que é CNPJ e tudo. No nome da empresa. Não sei, velho. É. Eu tô... Ó, tô até suando, velho. Que eu tô preocupado, velho. Eu não sei o que é isso aí. Vamos desligar a câmera aqui e vamos dar uma olhada pra dentro aí. Fechou. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa muito seu like. Ative o sininho pra você perder. Não é notificação. Deixa nos comentários se vocês querem que a gente volte à noite. A gente voltou à noite. Você vem? Eu venho. Só se a gente vem com o Renato. Sozinho, né? Com o Renato a gente vem. Na verdade, sem o Renato a equipe não volta. É, então é isso. É. Mas então é isso, né, galera. Espero que vocês tenham gostado desse react que a gente fez aí. No caso que é a lenda do manicômio aí. Muito estranha mesmo, né? Tipo, tem duas casas, né? Tem a parte principal ali onde eles entraram. E depois tem aquela outra casa ali. E até mesmo parece mais uma casa do que um centro de recuperação. Alguma coisa assim, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Foi muito brabo. É uma lenda muito braba mesmo. Porque dá pra voltar. Dá pra desvendar muitas coisas ali. Provavelmente deve ter mais alguma coisa no quintal. Alguma pista. Mais alguma informação. Até mesmo fora dos documentos que já estão ali tudo jogado, né? Deve ter alguma informação mais concreta sobre o local. O que era certinho. Igual o Renato falou sobre CNPJ. Ou até mesmo sobre as atividades que eram exercidas, né? No caso, a empresa em si que exerce atividade no local. Então, no caso, deve ter algum documento que relata isso com mais profundidade. Com mais certeza ali. Pra ter informação sobre o local certinho. Até mesmo questão de ano. Quando que foi aberto. Quanto que talvez... Sei lá. Por quanto tempo que trabalhou. Pra ter uma noção de tempo ali. E até mesmo por conta disso. Dá pra até buscar mais informações além. Isso que é coisa que a Dani até mesmo gosta de fazer, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal. Essa lenda nova aí que tá chegando no canal agora. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado também se você assistiu até aqui. Até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho